A gente sabe o peso do manto rubro-negro. O seu banco não precisa pesar no bolso. Abra sua conta digital gratuita no BS2. Fala, Nação Rubro-Negro! Hoje é sábado, dia do último treino de preparação para enfrentar o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores já chegaram aqui no CTN do Urubu e estão lá na academia. A gente vai mostrar tudo para vocês. Se liga! Se liga! O trabalho na academia é finalizado e agora os jogadores vão para campo acertar os últimos detalhes. Bora acompanhar! E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Tamo junto, nação! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.